Muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Soares! Boa defesa! O Guerreiro salvou os companheiros de defesa que bobearam o golfe. Edenilson. Otávio. Hum, que passe açucarado. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Bruno Alves. João Pedro. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele recebe em boa posição na... Por cima, o nosso mil! Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Edenilson. Ele mandou a bola para frente. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Ninguém apareceu para ajudar. Aí fica difícil, né? Ficou a coletiva. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Deixa eu te terror. Opa! Opa! Opa!